Muito bem amigos, nós estamos aqui na cidade de Eugenópolis, Minas Gerais e terra muito famosa, né, por tantas propagandas que eu ouvi antigamente de uma loja, né, que sempre falava e tal de Eugenópolis e agora eu vim falar aqui com o meu amigo Lindomar o Lindomar que trabalha na rádio, rádio 104,9, não é isso? Isso, rádio 104,9 FM de Eugenópolis é um prazer estar falando com você e também para os seus ouvintes nossos amigos do canal do Youtube, Paulo Roberto da Rádio aliás, quando você entrar no nosso canal, se inscreva, ative o sininho porque todas as vezes que tiver vídeos novos, o Youtube dá um comunicado no seu telefone ele avisa pra você no seu computador que tem um vídeo novo e agora nós vamos falar com o Lindomar Lindomar que é comunicador aqui da rádio 104 FM Lindomar, quantos anos de estrada, Lindomar? Bom, eu já estou na rádio aí, na comunicação há 20 anos comecei no ano 2000, né, já tem 20 anos e mais uns meses e tudo começou, né, quando eu estive em Juiz de Fora, na televisão uma filiada da Globo lá e que me perguntaram, a apresentadora da MGTV me perguntou se tinha algum meio de comunicação na cidade e eu disse que tem uma rádio então ela disse, então, procura uma rádio já que você gosta de comunicação, né e foi o que eu fiz eu procurei a antiga direção, né, da rádio que tinha na cidade e fui fazer um teste, né, como já entrei na rádio como operador de áudio e ali, precisando, eu já fui me acostumando já com o microfone e pegando aí, experiência, né Interessante, vamos até destacar aqui, pessoal que eu estou de máscara, o operador também da imagem também está de máscara, tá o Lindomar está no estúdio aqui no estúdio, quem trabalha no estúdio sabe que a gente tem que procurar manter o distanciamento do pessoal quando chega alguém para entrar, se entrar tem que estar de máscara porque ficar dentro do estúdio aqui também com máscara até atrapalha o microfone, né, para poder fazer a programação mas, o Lindomar, o impressionante também é que o pessoal da TV Integração, né agora, hoje é TV Integração mas antes era TV Panorama, né Panorama, é isso eles sempre foram pessoas muito carismáticas para receber o povo, né sempre são muito humildes, né, para receber o pessoal, né Sim, exatamente, eu tenho uma grande amizade com eles e tenho amizade até com outros repórteres que já foram embora a Viviane Novaes, que era apresentadora do jornal hoje ela está na TV Justiça, em Brasília e outros que mudaram de emissora, né e tem a Mônica Cunha, uma grande conhecida em Uberlândia ela não é da TV em Juiz de Fora, mas eu conheço pelas redes sociais e assim vai o nosso conhecimento, né com os amigos também da Ilha de Edição, né Você lembra qual que foi o comunicador que deu esse estilo em você e perguntar? Realmente foi a Viviane Novaes Foi a Viviane Novaes Eu lembro da Viviane, excelente profissional Isso, e a Érica Salazar continua, né Continua Acho que a Mônica continuou, né, que ficou lá depois, né Dos apresentadores, sim porque o Sérgio Rodrigues também saiu, né Ele já passou aí para o lado político, né da cidade, ele foi vice-prefeito da cidade e deixou a bancada do jornal Entendi, voltando a falar sobre o Lindomar Quando você percebeu, assim, que além desse convite, dessa vamos dizer assim, desse empurrãozinho da Viviane Viviane Novaes que você levava a gente para a rádio Como é que você percebeu isso? A partir do momento que eu comecei a participar do jornal através de perguntas Até então, toda semana, né, eu participava fazendo perguntas para um determinado médico que estava no estúdio falando aí sobre uma determinada doença, um determinado tema, digamos assim Então, eu ia lá, eu não tinha telefone, então eu ia até o Orelhão, né e discava o 0800 da TV Então, para mim, era uma satisfação muito imensa Inclusive, eu tenho até isso gravado em VHS Mas eu creio que você, além de trabalhar com rádio antes de tudo também, você foi um grande ouvinte Quem são os seus inspiradores? O telefone está tocando aí agora? Os inspiradores foram até pessoas que também trabalharam nas rádios aqui de Eugenópolis, né Também sempre achei muito bacana E até outras rádios que eu também já ouvia na época Agora eu não me lembro Mas... A gente falava um pouco fora do Lari Você ouvia Evil Mendonça Ah, sim, o Evil Mendonça, é, na Rádio Murea e AM Isso, o Evil Mendonça Então... Evil Mendonça Marcelo Luiz Marcelo Luiz Inclusive, já participei de um programa dele Então, foram grandes inspiradores aí do rádio também Tem um outro também que eu tinha muita vontade até de saber a notícia como é que ele está É... O... Eu acredito que deve ter sido uma inspiração sua também O... O... Júlio Soares Júlio Soares Lembro dele? Lembro só assim... É... Pelo nome, né Mas eu nunca cheguei a participar do programa dele Mas... É... Sempre também foi um grande comunicador Fala um pouquinho agora da sua cidade, Eugenópolis O que é Eugenópolis? Bom, Eugenópolis, pra nós... É... É... É tudo, né É a nossa cidade Um povo carismático Os nossos ouvintes são maravilhosos É... E enfim Temos que agradecer os nossos... É... Também... Comunicadores Né... Ao diretor da rádio, José Margo Veia E agradecer aos nossos amigos do comércio local Né... Que também confiam no nosso trabalho Apoiam... Apoiam, né... Apoiam, né... A emissora e apoiam o nosso trabalho Confiam aí em nosso trabalho Que é feito com muito carinho, né Pra todos os nossos ouvintes Bem amigos, é um assunto que a gente vê muitas pessoas falando Já ouvimos essa história Quando a TV chegou no Brasil há mais de 50 anos atrás Que quem mandava ver na época era o rádio Né... A gente estudando a história do Brasil Quando a TV surgiu disseram que o rádio ia acabar Depois veio o disco Disseram que o rádio ia acabar Veio o CD Aí que falaram Não, agora o rádio acaba Porque agora o pessoal só quer saber de CD Depois veio o MP3 O pessoal falou que o rádio ia acabar Porque tem MP3 aí Aí apareceu a internet Disseram que o rádio ia acabar Por causa da internet Mas não é isso que a gente está observando Com certeza A gente vê que o rádio está no meio de tudo Sim O que você acha sobre isso? Eu acho que a internet e a tecnologia Chegou para complementar Existe uma complementação Porque hoje em dia Como ficou muito mais tecnológico Ficou até, né, assim Mais gostoso de fazer rádio E o rádio nunca vai ser substituído pela tecnologia, né Eu acho que então Foi muito bom Essa tecnologia Para auxiliar a gente aí na comunicação Do rádio Daqui hoje, por exemplo Aqui do estúdio Você grava para a gente Muitas vezes E manda para vir um áudio Lá em Miradouro Exatamente Então nos auxilia na comunicação, né A internet, a tecnologia Nos auxilia na comunicação Com as mensagens Através do WhatsApp Até o ouvinte Interagir com a gente, né Através do WhatsApp E então é um meio tecnológico de fazer rádio Não existe substituição O rádio sempre A pessoa vai ter o radinho Ou nos ouvindo pela internet Nós temos também o nosso link Para nos ouvir pela internet Então é um meio bacana De fazer rádio Inclusive a gente manda notícia Todo dia lá de Miradouro Não somente aqui para a Rádio Líder Sim Dia de Nópolis Mas para outras nove emissoras Através da internet Sim, nós temos as informações em tempo real Você passa para a gente as informações As notícias em tempo real E os ouvintes têm a notícia Que praticamente acabou de acontecer Então isso tudo facilita Então a internet veio para auxiliar Nada veio para substituir Nada vai substituir o rádio O rádio é companheiro A pessoa está trabalhando Está em casa Está lavando o carro Está ouvindo o rádio Está no banheiro Até outras coisas Que precisam ser feitas Quem não tem um rádio em casa Com certeza Ou rádio ou telefone Hoje em dia muita gente Não tem nem rádio Mas tem um telefone Que a pessoa vai lá Baixa um aplicativo Rádios Net lá Ou vai no link da emissora A Rádio Líder Que tem um site, não é isso? Nós temos o link Para ouvir É rádio104fmlider.com.br Repetindo Rádio104fmlider.com.br E você está no ar de que horas Que horas? A minha programação do Frequência Quente É de 1 até as 17 horas De 13 às 17 De 1 às 5 da tarde E como é que é o programa? O pessoal participa, manda música? Exatamente É um programa de interatividade com o ouvinte O ouvinte liga, pede a música Parabeniza aquela pessoa que está completando mais um ano de vida E nos ajuda a fazer a programação Manda aquele alô para aquela pessoa especial Manda o alô, manda mensagem de áudio E assim a gente vai atendendo os ouvintes O programa que toca sertanejo Volta no tempo Nós temos aquelas canções que fizeram sucesso E deixaram saudade também Para aquele ouvinte que gosta de voltar no tempo Com flashback E é um programa eclético E você se lembra Nesses programas Algum momento assim Inesquecível? Porque eu Já teve um momento Eu estava fazendo um programa E a mulher Mandava uma música para o cara O cara era casado E a mulher dele Depois ligou para mim Passando o maior sabão em mim Eu nunca passei por isso não Nunca passei por isso não Mas assim Convite Vem para fazer uma festa de aniversário O fã está fazendo aniversário Vem aqui na festa Convite sempre tem Mas com a pandemia Os convites por enquanto Estão suspensos Viu pessoal? Suspenso E se convidar também não dá para ir Não dá para ir Vamos ter que esperar Vamos ter que esperar Então muito obrigado pela sua presença Eu te agradeço pela presença Vamos receber bem aqui Na verdade Eu estou aqui visitando a rádio Dá um giro aqui Dá uma mostrada no estúdio aqui Aqui é onde é que o Lindo Amar trabalha Aqui na emissora eu trabalho você Trabalha também de manhã cedo Quem começa aqui de manhã cedo? De manhã tem o Jorge Nascimento E depois vem o Jorge Nascimento De seis a sete da manhã Depois vem o José Mar Gouveia que é o diretor O dono aqui da rádio Da emissora O presidente O presidente e o diretor da rádio E eu chego depois Às treze horas Isso aí Mas a rádio é vinte e quatro horas Depois tem música É, estamos Temporariamente Estamos vinte e quatro horas no ar Levando uma programação De qualidade E sempre pensando aí Nos nossos ouvintes Beleza Muito obrigado então Com a imagem de Luan Carlos Paulo Roberto Para o canal de notícias Paulo Roberto da rádio Aliás, mais uma vez Quero pedir a você Vai lá nas notificações Se inscreva Clique no sininho Para você ativar aí As notificações Para toda vez que tiver vídeo novo O YouTube avisa para você Tá bom? Eu vim aqui bem à vontade Você pode até observar Mostra aí Eu estou até de finé de dedo aqui Olha só Vamos mostrar um pouco aqui Eu estou de finé de dedo Mas tá bom Eu venho aqui Eu sei que é aqui Eu estou em casa Trabalhei com o José Margo Veia Que é o diretor Muito tempo Na 98 Lá em Mulher Tivemos muitas histórias boas de rádio Algumas também Nem tão boas assim Mas a gente construiu uma boa amizade Durante muitos anos aí Obrigado aí Pela entrevista Viu, Luan Carlos? Um grande abraço a todos E o nosso muito obrigado A todos vocês